Oi turma, o nosso assunto da nossa aula hoje vai ser os nervos espinhais. O que nós vamos estudar a respeito desses nervos? Nós já sabemos, a gente já estudou aqui, que esses nervos espinhais são em número de 31 pares, que eles conectam com a medula espinhal e que eles saem do canal vertebral pelo forame intervertebral. Então, a minha pergunta é a seguinte, ok, ele saiu do forame intervertebral, e aí, daí, para onde é que ele vai? Como é que ele vai enervar as estruturas do corpo? Qual vai ser o seu trajeto, seu caminho, sua distribuição? Então, esse vai ser o nosso assunto, né? Nós vamos estudar, então, o trajeto desses nervos, para onde é que eles vão, de que forma eles vão enervar as estruturas do corpo. A gente vai ver que alguns deles vão participar da formação dos plexos nervosos e, depois que os nervos espinhais passam pela formação dos plexos, eles vão ganhar nomes diferentes e vão ter uma distribuição pelo corpo. A gente vai falar um pouquinho sobre a função desses principais nervos após o plexo, que são formados após o plexo, a função dos principais nervos, quais são os músculos que eles enervam, quais são as áreas da pele que eles vão enervar, ok? Então, o objetivo da aula vai ser entender o trajeto e a distribuição dos nervos espinhais pelo corpo, ok? Vamos lá. Então, nós já falamos que nós temos um número de 31 pares de nervos espinhais. Esses 31 pares são divididos em 8 pares de nervos cervicais, 12 pares de nervos torácicos, 5 pares de nervos lombares, 5 pares de nervos sacrais e um par de nervos coxígeos. Na região torácica, os nervios da região torácica são os únicos que não vão participar da formação dos plexos nervosos. Então, à medida que ele sai do forma intervertebral, ele vai se distribuir, o ramo anterior desse nervo espinhal, eles vão se distribuir pelos espaços intercostais e vão enervar a pele e os músculos das estruturas do trono, ok? Então, os nervos torácicos, os nervos espinhais torácicos não vão participar da formação dos plexos espinhais, dos plexos nervosos, com exceção do primeiro, que é o T1, que vai participar da formação do plexo braquial, tá? Então, tirando a região torácica, os nervinhos da região cervical vão formar aqui ao lado da região cervical alta, pegando o nervinho de C1, C2, C3 e C4, com algumas contribuições de C5 também, aqui a gente vai ter a formação do plexo cervical. O plexo cervical vai enervar principalmente estruturas do pescoço, pele e músculos do pescoço, principalmente. Logo abaixo do plexo cervical, nós vamos ter a formação do plexo braquial. O plexo braquial é o mais famoso de todos e ele vai ser formado pelas ramos ventrais espinhais dos nervos espinhais de C5, vou contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, de C5 até 1. Então, C5, C6, C7, C8 e T1, T1 vai contribuir também, vão participar da formação do plexo braquial. O que são esses plexos? São entrelaçamentos, os nervos espinhais, quando eles saem lá, os ramos ventrais, eles vão dar ramos para cima, para baixo, alguns vão se misturar e isso é a formação dos plexos. Depois que ocorre essa formação do plexo nervoso, os nervos vão se distribuir, no caso do plexo braquial, esses nervos vão se distribuir pelo membro superior, só que agora eles não são chamados pelo número C1, C2, C3, C4, eles vão ser chamados por nomes, que a gente vai conhecer daqui a pouco. Na região lombar, a gente vai ter, com as raízes, ramos ventrais de L1 a L4, vão formar o plexo lombar e os ramos ventrais de L4 a S4, vão formar o plexo sacral. Alguns autores, eles vão chamar esses dois plexos de plexo lombo-sacral juntos. E esse plexo lombo-sacral, ele vai enervar estruturas do membro inferior e também estruturas espelho.